Música Jogos Regionais de Matão, começa hoje. Estou aqui com o coordenador esportivo, o Rodrigo Pedrasoli. Ele vai trazer mais informações sobre os Jogos Regionais, que depois de tanto tempo, né Rodrigo? Sem ter aqui, sem acontecer na nossa cidade, estaremos sediando esta edição. São 62 edições e Matão tem o privilégio de estar recebendo aproximadamente 5 mil atletas. E os Jogos têm início hoje, dia 17, mas a abertura, vou deixar para você falar um pouquinho sobre a abertura. É, pois é Alex, realmente a gente, depois de 14 anos, né, nós voltamos a sediar o evento dos Jogos Regionais. Matão tem tradição disso, então realmente é uma grande satisfação, uma grande alegria para todos nós esportistas, né. Estamos recebendo aí, como você falou, mais de 5 mil atletas aí, 60 municípios. E realmente, dia 20, sexta-feira... É sexta-feira agora, a abertura, né? Isso, sexta-feira agora, a abertura. Os Jogos começam antes, devido a programação extensa, mas a abertura oficial realmente dos Jogos é na sexta-feira, dia 20. E o horário? O pessoal pode, inclusive, participar, acompanhar, deve, né? É gratuita a entrada, né? Sim, entrada gratuita. A gente vai ter algumas atrações lá. O pessoal deve comparecer no Ginásio Décimo Kiozine, a partir ali das 19 horas, a gente vai estar iniciando. E conta um pouco aí do que você pode contar, de como será essa abertura. O pessoal que está em casa, já pode se programar, chamar os amigos, os familiares, combinar para poder estar presente no Ginásio Décimo Kiozine, que será lá a abertura, a partir das 19 horas, como é mais ou menos ali. Tem todo um protocolo, né? Mas aí também tem toda a participação aqui também da cidade de Matão na parte artística, né? Isso. Tem essa parte protocolar realmente, né, Alex, que faz parte de toda a cerimonial de abertura. E realmente depois a gente entra com a nossa parte artística, como você falou. Nós teremos algumas surpresas ali no momento do acendimento da Pira Olímpica. Então a gente tem um pessoal que deverá ser homenageado. A gente tem essa parte artística e cultural aí, vamos dizer assim. A gente vai ter algumas danças lá, né, do pessoal nosso, o grupo da terceira idade, que faz um belo trabalho nos Jogos do Idoso. Eles vão estar lá se apresentando. Nós temos a nossa ginástica também, que vai estar apresentando uma coreografia. O pessoal ali do estúdio de balé da Renata Canova também está fazendo com surpresa ali uma apresentação também super especial para apresentar para Matão. Então são várias atrações que a gente pode adiantar. Maravilha. Estaremos também, para quem de repente não puder estar acompanhando, ou mesmo quem estiver presente no ginásio 10º Chiosini, quiser acompanhar mais algum detalhe ali, estaremos transmitindo ao vivo toda a abertura, a cerimônia de abertura, pelo Facebook da Prefeitura de Matão, né. Por falar em homenagem, o nosso mascote, né, coloca na imagem aí o mascotinho, é uma homenagem também, né. Quem é este desenho aqui, esse mascote, né, essa homenagem para quem é, Rodrigo? É, realmente, essa pessoa, eu acho que todo mundo conhece na cidade, na região, é o Elidio Araújo. A gente carinhosamente adotou ele como símbolo dos jogos, ele é o mascote, então a gente chama de Lidinho. Então ele é o mascote dos jogos, uma figura emblemática dentro do esporte, incansável desde o começo. A gente brinca que quem já não jogou no time do Lidio, né. Eu gostaria só, para aproveitar a situação, que você falasse também sobre as delegações que já estão chegando em Matão. Como está essa parte aí? Já estão se acomodando? Onde essas pessoas, esses atletas dessas cidades, né, são 60 cidades, né, quase 5 mil atletas. Onde todo esse pessoal vai ficar? É, a estrutura dos jogos realmente, ela cresceu muito, muito mesmo. A gente teve algumas dificuldades, mas, né, todas as escolas do estado, né, as escolas municipais também, algumas parceiras nossas aí, inclusive o município de Dobrada, que a gente já agradece também, vão estar com escolas lá também. Então esses atletas, eles vão ficar em toda essa estrutura pública, né, da rede de ensino, que serve de alojamento. Eles já estão por aí, o pessoal já, principalmente de cidades maiores, eles já, desde ontem, já se estruturaram, porque a partir de hoje começam a chegar os atletas, realmente, né. Maravilha. Rodrigo Pedrasoli, é o coordenador de esportes, está coordenando aí, junto com o secretário, o Trigo, junto também com o diretor, com o Elcy, junto com o Cleus, junto com toda a equipe aí do esporte, coordenando, está à frente aí, coordenando os jogos regionais. Uma boa sorte para todos vocês, tenho certeza que o Matão vai fazer burino, não só em toda a estrutura, mas também em todas as modalidades aí, com o esporte, o Matão está vindo muito bem aí, está tendo um investimento muito bacana aí, né. Só reforçando então, a abertura oficial dos jogos regionais de Matão acontece nesta sexta-feira, a partir das 19h, no ginásio Décimo Chiosine. Música 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 Música